Tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui na minha hortinha. Tô aqui, pessoal, fazendo mais uma colheita com vocês, tá bom, gente? Aqui tem a parte dali, né? Falei pra vocês aqui, gente, eu tenho essa outra parte de cá. Então, pessoal, vou fazer aqui a colheita dos pepinos novamente, tá, gente? Com vocês. É aí, pessoal. Olha só, gente. Então, pessoal, vou fazer a colheita aqui, ó. Ô, tá destacando ali, pessoal, olha. Deixa eu coisar aqui, já mostro pra vocês. Então, tá aqui, gente, olha. Colocar aqui, pessoal, tá? Mais uma colheita com vocês, tá, gente? Aqui, olha lá. Opa! Caiu aqui, pessoal. Olha. Mais pepino. Ali tem mais, pessoal. Então, pessoal, é assim, vocês... Se é pepino de vocês, vocês têm que regar, pessoal. Todos os dias, tá? Se o sal tiver quente e for em vasos, vocês molham de cedo e à tarde. Hoje, o pepino gosta de muita água, pessoal, de muita água. Veja bem. Se não molhar eles, bem molhadinho, hoje tá assim, nublado. Olha, gente, nublado. Hoje não precisa molhar. Mas aí, com o sal quente, vocês molham de manhã, bastante mesmo. Pode encharcar e à tarde também. Por quê, pessoal? Porque se não, se não molhar eles, bem molhadinho, eles vão nascer um pepino torto e não vai crescer. E você molhando, gente, todos os dias vai ter pepino. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Olha aí, ó. Tem mais aqui. E aqui vou deixar para crescer mais, porque ainda está pequeno. Olha aqui. Olha ali. Tá vendo, pessoal? Olha ali também. Olha aqui, olha. É, gente, é isso mesmo. Então, pessoal, o meu machixe aqui, ó. Depois de machista aqui na parede. Olha só, gente. Já tem machixinhos. Tá vendo aqui? Tem mais outro. Cadê, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui também, olha. Já tem machixinhos pequenininhos. Olha só para aí. Cheio. Cheio de florezinha. Tá vendo, gente? É, pessoal. Vale a pena, viu? Vale a pena a gente ter a horta da gente em casa, em vasos, caixa de isopor. É muito maravilhoso. Sinazota aí, orgânica, né? Maravilhosa. Aqui, já plantei de novo, replantei que eu entro. E assim, então, pessoal, vamos colher mais ali, né? Vamos ali. Olha o tamanho desse, gente. Olha para vocês aí, pessoal, do tamanho desse pepino. Força aqui, né, pessoal? Opa! Olha só que lindo, gente. Agora, pessoal, vamos colher o nosso repolho. Ali, gente, está o nosso repolho. Ó, pessoal, enorme, enorme mesmo. É o primeiro repolho que eu vou colher na horta. Olha só para isso, gente, como ele é lindo, né? Ele é gigante, muito grande. Vamos colher agora. Nossa primeira colheita de repolho. Eu vou cortar ali e já mostro para vocês, pessoal. Ó, pessoal, arranquei ele. Ali. Aqui, tem mais criando cabecinha aqui. Então, aqui está ele, gente. Olha só. Só para isso. Aqui. Vamos tirar aqui as folhas. Enorme a cabeça. Muito lindo. Vocês estão vendo aí, pessoal, eu arrancar aqui. Às vezes a câmera mexe, sai do... Continua, pessoal, não dá nem para pegar, porque é muito grande, gente. Coisa mais linda, pessoal, olha. Que maravilha. Gente. Muito grandona, pessoal. Enorme. Olha só. Vou levar ela ali para dar uma lavada. Então, pessoal, olha só. Ele está aqui dentro do tanque, olha. Vou lavar ele, porque sempre aparece uma leisinha. Pronto, gente. Aí, já lavamos. Então, pessoal, olha só, gente. Já lavei ele, passei uma água para tirar a terra, né? E aqui está a nossa colheita de hoje. O nosso pepinho aí, o nosso repouro. Minha primeira cabeça de repouro, né, gente, que eu tenho colhido na horta. E é isso. Estou bastante feliz. Mostrando para vocês como vale a pena vocês terem suas hortas orgânicas em casa. Faça aí, pessoal, tá? É muito bom. Pelo menos em uma volta de manhã. E vamos ali mexer na terrinha, né, gente? É ótimo para a saúde, né? A gente mexe com umas hortinhas da gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês como tem o andamento dos outros. Então, pessoal, olha aqui. Já está de cabeça também, olha lá. Bastante por aqui. Para vocês verem perto. Olha só. Está super boa de colher, mas só que eu não vou colher agora. Não dá para consumir tudo, né, gente? É muita coisa. Olha. Isso aqui, olha. Olha só. Olha lá. Isso aqui também, pessoal, olha. Já está bom de colher. Está super durinho. E é isso, gente. Olha a minha cenoura, como está linda, pessoal. Olha ali. Gente, olha só. A minha selga. Pessoal, olha como é que ela está. Está linda, gente. Nossa selga. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Está bom? E faça aí as hortas de vocês orgânicas. Faça aí no vaso, tá, gente? E é isso mesmo. Todo dia vocês têm aqui para colher. É quento, é salsinha. É, porque aqui as hortinhas quando começam a produzir, pessoal não quer parar mais não, tá? Então, gente, é isso, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí que maravilha, né? E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever, gente. Ativa o sininho de notificação. É, pessoal, olha aqui. Eu dei uma lavadinha aqui, mas olha o que apareceu aqui, gente. Olha para vocês verem. É, esses caramujos, lesminhas, elas ficam aqui. E vou ter que tirar todas essas folhas daqui ainda. E dar uma boa limpada e tirar todas essas folhas. Porque ainda apareceu uma ali, gente. E é desse jeito. Então, quem tem gorda, sabe como é que é, né? Eu vou ter que tirar todas aquelas... Essas folhas daqui. Ora, tirar tudo. Para ele ficar bem limpinho, bonitinho. Tá, pessoal? Então, gente, deixa aquele joinha aí para ajudar o canal, tá bom? Crescer. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.